Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. O objetivo desta prática é lhe proporcionar um profundo descanso físico e mental para que você possa ter uma noite de sono incrível. Antes de encontrar a sua postura ideal, prepare o ambiente em que você irá permanecer. Se possível, diminua as luzes, os ruídos. Organize os objetos para que a sua mente não se disperse durante a prática. Ambientes limpos e organizados nos propiciam maior bem-estar e tranquilidade. Encontre uma postura em que você se sinta confortável para essa prática. De preferência, deite-se de barriga para cima. Afaste ligeiramente seus braços e pernas. Solte todo o peso da sua cabeça em seu travesseiro para relaxar completamente seu pescoço e também os ombros. Mantenha a sua coluna alinhada para que a sua respiração flua da maneira mais natural possível. Quando quiser, feche os olhos. Faça isso sem pressa, generosamente. feche. Peço a você que entregue-se a essa experiência. Comece agradecendo profundamente por ter um local que lhe abriga e lhe protege todas as noites. Inspire. Expire. Relaxe. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração e sinta o seu pulsar. Sinta cada batida. Reconheça como é maravilhosa a energia da vida que lhe mantém vivo, que lhe mantém consciente. E que lhe permite viver experiências incríveis. Experiências engrandecedoras. Sinta o seu coração pulsando. Sinta o seu coração pulsando. Sinta. Vá criando uma conexão amorosa com o momento presente. Mergulhe no fluxo da grande vida. Mergulhe no fluxo da grande vida. Mergulhe na incrível experiência de sentir o seu próprio ser. Sinta o seu coração. Sinta o calor que flui de suas mãos para o seu peito. Música Música Isso é a manifestação da grande vida. É o infinito se expressando através da sua finitude. Agora, sinta em suas mãos toda a energia do seu coração. Volte a sua mão para a posição inicial. Inspire profundamente pelo nariz. Sinta-se pleno. Expire lenta e profundamente por sua boca. Sinta-se esvaziando por completo. Encontre a si mesmo. Enquanto observa como a sua respiração acontece. Mais uma vez. Inspire profundamente. Retenha o ar por alguns instantes. E agora, expire lentamente por sua boca. Apenas mais uma vez. Inspire de maneira ainda mais profunda. Vigorosa. Solte lentamente por sua boca. Enquanto começa a liberar todas as tensões acumuladas ao longo dos dias. Solte todo o seu corpo sobre a cama. Relaxe-o ainda mais. Permita que o relaxamento seja ainda mais profundo. Ainda mais profundo. Mais profundo. Deixe a sua respiração reencontrar o seu ritmo natural. Reconheça cada singelo movimento que acontece em seu abdômen. Sinta os movimentos de expansão e de contração. Enquanto você inspira e expira. A sua respiração mais tranquila e consciente massageia todos os órgãos dessa região. Sinta o tecido que cobre o seu abdômen. Sinta-o tocando a sua pele. Reconheça sua temperatura corporal. Mantenha sua plena atenção nessa região. Esteja atento a tudo o que pode sentir. Seja curioso, mas faça isso sem julgar. Sem comparar. Direcione sua atenção para seus pulmões. Direcione sua atenção para seus pulmões. E exala. O ar que respira toca delicadamente a ponta e o interior de cada uma de suas narinas. seus pulmões vão sendo preenchidos gradativamente. Note cada movimento acontecendo. Note cada movimento acontecendo. Seu corpo todo naturalmente acessa um profundo estado de relaxamento e bem estar. Seu corpo todo naturalmente acessa um profundo. Torne-se a sua própria respiração. Vá ainda mais fundo. Mais e mais fundo. Mais e mais fundo. Mais fundo. Sinta um discreto movimento de seus ombros subindo e descendo. Subindo e descendo. Investigue o que acontece nessas regiões. Entregue-se. Você pode reconhecer em qual narina o fluxo de ar é mais intenso. Não é necessário controlar. Apenas dirija sua atenção para esse processo e não tenha pressa. O relaxamento que você sente é tão profundo e salutar que agora você parece ser apenas um pequeno fio de respiração. Você está indo de encontro à sua verdadeira paz interior. Desfrute desse momento. Ele é único. Vá se despedindo do dia e agradecendo por todas as lições aprendidas. Por todo o amor que pode compartilhar. E principalmente por todos os recursos que lhe foram concedidos. Sinta suas pálpebras cada vez mais pesadas e relaxadas. Se algo lhe distrair, volte a sua atenção para o seu fluxo respiratório. Nesse momento, todo o seu corpo respira. Cada célula do seu corpo respira e expressa profunda tranquilidade. Sinta-se pleno. Seu momento de paz é o aqui e o agora. Mantenha-se nesse estado de quietude enquanto adormece sem fazer qualquer esforço. Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você. Enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Você está em paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que você precisa. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único, jamais se compare, jamais se compare, adormeça, descanse, relaxe. 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 Já está livre de dores e desconfortos. Relaxe. 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 Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento, já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta-se o corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone o seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único. Jamais se compare. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista. Viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Espere sempre o melhor da vida. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Você está em casa. Resolva-se. Com Thunder. E, quando! Tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo e tranquilo. A cada instante sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. se conecte agora com os sentimentos que elevem a sua vibração. acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. acredite. 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 Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. mais relaxado mais relaxado e tranquilo. abandone o seu passado abandone o seu passado e deixe-o para trás sem arrependimentos sem arrependimentos. A cada novo dia valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é por natureza um ser magnífico amoroso e pacífico. reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. você está em paz. teste-seifer e abrirá prazer. reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. abandone o seu passado e deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia valorize ainda mais seus momentos de descanso você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. a saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. você é o seu estado natural. Você é por natureza um ser magnífico amoroso e pacífico. reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. acolha de braços acolha de braços abertos o novo dia que está por vir faça isso faça isso sinta-se mais e mais relaxado mais e mais relaxado todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência permita-se adormecer permita-se adormecer permita-se descansar abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso você está em paz você está em paz você está em profunda paz reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare jamais se compare adormeça descanse relaxe 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. 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 Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é por natureza um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. conheça em paz. Reconheça. Que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare adormeça descanse relaxe 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 seu corpo já está livre de dores e desconfortos passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade a vida flui livremente para você enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio sinta-se mais otimista e sinta-se mais confiante e tranquilo e sinta-se mais confiante e tranquilo e tranquilo e tranquilo se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração e acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante e acredite e acredite e e e note que nesse momento já não há espaços já não há espaços para ansiedades e preocupações ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida espere sempre o melhor da vida espere sempre o melhor da vida o melhor permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão e e você é dotado de sabedoria infinita e permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo mais relaxado e tranquilo abandone o seu passado e deixe-o para trás sem arrependimentos a cada novo dia e valorize ainda mais seus momentos de descanso você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida a saúde é o seu estado natural a saúde é o seu estado natural e substitua os pensamentos de escassez e por pensamentos de profunda gratidão e abundância e você é por natureza um ser magnífico amoroso e pacífico reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes acolha de braços abertos o novo dia que está por vir faça isso faça isso sinta-se mais e mais relaxado mais e mais relaxado todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência permita-se adormecer permita-se descansar abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso você está em paz você está em paz você está em paz está em profunda paz Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Reconheça que sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único, jamais se compare, jamais se compare. Adormeça, descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. 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 Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que você precisa. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único, jamais se compare, jamais se compare. Adormeça, descanse, relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e relaxado. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é por natureza um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Reconheça. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça. Reconheça. Que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você está em paz. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento, já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente. E espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone o seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você está em paz. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. Adormeça, descanse, relaxe, relaxe, relaxe. Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo. A cada instante, sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite, acredite, acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Segunda, permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo, mais relaxado e tranquilo. Abandone seu passado, deixe-o para trás, sem arrependimentos, a cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. bem. Adormeça. Descanse. Relaxa. Descanse. Relaxa. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. 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 Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Espere sempre o melhor da vida. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Espere sempre o melhor. Ou seja, permita que ela se espresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo, mais relaxado e tranquilo. Abandone o seu passado, deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças Para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça Que sempre chega até você Tudo aquilo que necessita Sempre que puder Faça do mundo Faça do mundo Um lugar melhor Você é o único Jamais se compare Jamais Se compare Adormeça Adormeça Descanse Descanse Relaxe 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 Seu corpo Seu corpo Já está livre De dores E desconfortos Passe 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 a reconhecer a si mesmo Como um templo divino De bem-estar e serenidade A vida flui livremente Para você A vida flui livremente para você Enquanto cada delicada célula do seu corpo Vibra amor E equilíbrio Sinta-se mais otimista Sinta-se mais confiante E tranquilo A cada instante Sinta-se mais confiante E tranquilo E tranquilo Se conecte agora Com sentimentos que elevem a sua vibração Acredite que o fluxo da sua vida Pode ser verdadeiramente abundante Acredite Acredite Note que nesse momento Já não há espaços Para ansiedades E preocupações Ame-se incondicionalmente E espere sempre o melhor da vida Espere sempre o melhor da vida Espere sempre O melhor Permita-se viver com leveza E se comprometa A ser sempre a sua melhor versão Você É dotado de sabedoria infinita Permita que ela se expresse Através de suas escolhas Sinta-se mais confiante E atitudes Sinta-se o corpo Cada vez mais relaxado Mais relaxado E tranquilo Mais relaxado E tranquilo E tranquilo Sem arrependimentos Sem arrependimentos A cada novo dia Valorize ainda mais Valorize ainda mais Seus momentos de descanso Você já está em perfeita harmonia Com o fluxo natural Com o fluxo natural da vida A saúde é o seu estado natural A saúde é o seu estado natural Substitua os pensamentos de escassez Por pensamentos de profunda gratidão E abundância Você é por natureza Um ser magnífico Amoroso E pacífico Reconheça agora A grande vitalidade Do seu corpo Permita Que o bom humor Sempre guie Todas as suas atitudes Acolha de braços abertos O novo dia Que está por vir Faça isso Faça isso Sinta-se mais e mais relaxado Mais e mais relaxado Todos os seus medos Se dissolvem perante a sua presença E consciência Permita-se adormecer Permita-se adormecer Permita-se descansar Permita-se descansar Você está em paz Você está em paz Você está em paz A paz Reconheça Que sempre chega até você Tudo aquilo que necessita Sempre que puder Faça do mundo Um lugar melhor Você está em paz Você é o único Jamais se compare Jamais se compare Jamais se compare Relaxe 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 Seu corpo Já está livre de dores e desconfortos Passe a reconhecer A si mesmo Como um templo divino De bem-estar E serenidade A vida flui livremente Para você Enquanto cada delicada célula Do seu corpo Vibra amor E equilíbrio Sinta-se mais otimista E viva bem consigo mesmo Sinta-se mais confiante E tranquilo A cada instante Sinta-se mais confiante E tranquilo E tranquilo Se conecte agora Com sentimentos que elevem a sua vibração Acredite que o fluxo da sua vida Pode ser verdadeiramente abundante Acredite Acredite Note que nesse momento Já não há espaços Para ansiedades E preocupações Ame-se incondicionalmente E espere sempre o melhor da vida Espere sempre o melhor da vida Espere sempre o melhor Permita-se viver com leveza E se comprometa A ser sempre a sua melhor versão Você É dotado de sabedoria infinita Permita que ela se expresse Através de suas escolhas E atitudes Sinta seu corpo Cada vez mais relaxado E tranquilo Mais relaxado E tranquilo Abandone o seu passado Deixe-o para trás Sem arrependimentos A cada novo dia Valorize ainda mais Seus momentos de descanso Você já está em perfeita harmonia Com o fluxo natural da vida A saúde É o seu estado natural A saúde É o seu estado natural Substitua os pensamentos de escassez Por pensamentos de profunda gratidão E abundância Você é por natureza Um ser magnífico Amoroso Amoroso E pacífico Reconheça agora A grande vitalidade Do seu corpo Permita Que o bom humor Sempre guie Todas as suas atitudes Acolha de braços abertos O novo dia Que está por vir Faça isso Faça isso Sinta-se mais e mais relaxado Mais e mais relaxado Todos os seus medos Se dissolvem perante a sua presença E consciência Permita-se adormecer Permita-se adormecer Permita-se descansar Abandone velhas crenças Para que o seu presente Para que o seu presente seja leve E prazeroso Você está em paz Você está em paz Você está em paz Você está em profunda paz Reconheça Reconheça Que sempre chega até você Tudo aquilo que necessita Sempre que puder Faça do mundo Um lugar melhor Você está em paz Você é o único Jamais se compare Jamais se compare Adormeça Descanse Descanse Relaxe 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 Seu corpo Já está livre De dores E desconfortos Passe a reconhecer A si mesmo Como um templo divino De bem-estar E serenidade A vida Flui livremente Para você Enquanto Cada delicada Célula Do seu corpo Vibra amor E equilíbrio Sinta-se Mais otimista E viva Bem consigo Mesmo Sinta-se Mais confiante E tranquilo A cada instante Sinta-se Mais confiante E tranquilo E tranquilo Se conecte Agora Com sentimentos Que elevem A sua vibração Acredite Acredite Que o fluxo Da sua vida Pode ser Verdadeiramente Abundante Acredite Acredite Note que nesse momento Já não há espaços Para ansiedades E preocupações Ame-se Incondicionalmente E espere Sempre o melhor Da vida Espere Sempre o melhor Da vida Espere Sempre O melhor Permita-se viver Com leveza E se comprometa A ser sempre A sua melhor versão Você É dotado De sabedoria Infinita Permita Que ela se expresse Através De suas escolhas E atitudes Sinta Seu corpo Cada vez Mais relaxado E tranquilo Mais relaxado E tranquilo Abandone O seu passado Deixe-o para trás Sem arrependimentos A cada novo dia Valorize ainda mais Seus momentos de descanso Você já está em perfeita harmonia Com o fluxo natural Com o fluxo natural da vida A saúde É o seu estado natural A saúde É o seu estado natural Substitua os pensamentos de escassez Por pensamentos de profunda gratidão E abundância Você é por natureza Um ser magnífico Amoroso E pacífico Reconheça agora A grande vitalidade Do seu corpo Permita Que o bom humor Sempre guie Todas as suas atitudes Acolha de braços abertos O novo dia Que está por vir Faça isso Faça isso Sinta-se mais e mais relaxado Mais e mais relaxado Todos os seus medos Se dissolvem Perante a sua presença E consciência Permita-se adormecer Permita-se adormecer Permita-se descansar Abandone velhas crenças Para que o seu presente Seja leve E prazeroso Você está em paz Você está em paz Você está em paz Você está em profunda paz Reconheça Reconheça Que sempre chega até você Tudo aquilo que necessita Sempre que puder Faça do mundo Um lugar melhor Você é o único Jamais se compare Jamais Se compare Adormeça Descanse Relaxe 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 Seu corpo Já está livre De dores E desconfortos Passe a reconhecer A si mesmo Como um templo divino De bem-estar E serenidade A vida Flui livremente Para você Enquanto cada Delicada Célula Do seu corpo Vibra amor E equilíbrio Sinta-se Mais otimista E viva Bem Consigo Mesmo Sinta-se Mais confiante E tranquilo A cada instante Sinta-se Mais confiante E tranquilo Se conecte agora Com sentimentos Que elevem A sua vibração Acredite Acredite que o fluxo Da sua vida Pode ser Verdadeiramente Abundante Acredite Acredite Note que nesse momento Já não há espaços Para ansiedades E preocupações Ame-se Incondicionalmente E espere Sempre o melhor Da vida Espere Sempre o melhor Da vida Espere Sempre O melhor Permita-se viver Com leveza E se comprometa A ser sempre A sua melhor versão Você É dotado De sabedoria infinita Permita Que ela se expresse Através De suas escolhas E atitudes Sinta seu corpo Cada vez Mais relaxado E tranquilo Mais relaxado E tranquilo Abandone O seu passado Deixe-o Para trás Sem arrependimentos A cada novo dia Valorize E ainda mais Seus momentos De descanso Você já está Em perfeita Harmonia Com o fluxo Natural Da vida A saúde É o seu estado Natural A saúde É o seu estado Natural Substitua os pensamentos De escassez Por pensamentos De profunda gratidão E abundância Você é por natureza Um ser magnífico Amoroso E pacífico Reconheça Reconheça agora A grande vitalidade Do seu corpo Permita Permita Que o bom humor Sempre guie Todas as suas atitudes Acolha Acolha de braços O novo dia Que está por vir Faça isso Faça isso Sinta-se Sinta-se mais Mais e mais Relaxado Mais e mais Relaxado Todos os seus medos Se dissolvem Perante a sua presença E consciência E consciência Permita-se adormecer Permita-se descansar Abandone Velhas crenças Para que o seu presente Seja leve E prazeroso Você está em paz Você está em paz Você está em profunda paz Reconheça Que sempre chega até você Tudo aquilo que necessita Sempre que puder Faça do mundo Um lugar melhor Você é o único Jamais se compare Jamais Se compare Adormeça Descanse Relaxe 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 Seu corpo Já está livre De dores E desconfortos Passe a reconhecer A si mesmo Como um templo divino De bem-estar E serenidade A vida flui Livremente Para você Enquanto cada Delicada Célula Do seu corpo Vibra Amor E equilíbrio Sinta-se Mais otimista E viva bem Consigo mesmo Sinta-se Sinta-se mais confiante E tranquilo A cada instante Sinta-se mais confiante Sinta-se mais confiante Acredite Acredite que o fluxo Da sua vida Pode ser Verdadeiramente Abundante Acredite Acredite Note que nesse momento Já não há espaços Para ansiedades E preocupações Ame-se Incondicionalmente E espere Sempre o melhor Da vida Espere Sempre o melhor Da vida Espere Sempre O melhor Permita-se Viver Com leveza E se Comprometa A ser Sempre A sua Melhor Versão Você É dotado De sabedoria Infinita Permita Que ela Se expresse Através De suas Escolhas E atitudes Sinta Seu corpo Cada vez Mais relaxado E tranquilo Mais relaxado E tranquilo Abandone Abandone O seu passado Deixe-o Para trás Sem arrependimentos A cada novo dia A cada novo dia Valorize ainda mais Seus momentos de descanso Você já está em perfeita harmonia Com o fluxo natural da vida A saúde A saúde É o seu estado natural A saúde É o seu estado natural Substitua os pensamentos de escassez Por pensamentos de profunda gratidão E abundância Você é por natureza Um ser magnífico Amoroso E pacífico Reconheça agora A grande vitalidade Do seu corpo Permita Que o bom humor Sempre guie Todas as suas atitudes Acolha de braços abertos O novo dia Que está por vir Faça isso Faça isso Sinta-se mais e mais Relaxado Mais e mais Relaxado Todos os seus medos Se dissolvem Perante a sua presença E consciência Permita-se adormecer Permita-se descansar Abandone velhas crenças Para que o seu presente Seja leve E prazeroso Você está em paz Você está em paz Você está em paz Você está em profunda paz Reconheça Reconheça Que sempre chega até você Tudo aquilo que necessita Sempre que puder Faça do mundo Um lugar melhor Você é o único Jamais se compare Jamais se compare Se compare Adormeça Descanse Descanse Relaxe 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 Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite, acredite, acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente. Acredite e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone o seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez. Por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças. Para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. De você que está em paz. Reconheça. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare jamais se compare adormeça descanse relaxe 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 seu corpo já está livre de dores e desconfortos passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade a vida flui livremente para você enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante sinta-se mais confiante e tranquilo e tranquilo se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante acredite 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 note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida espere sempre o melhor da vida espere sempre o melhor permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão você é dotado de sabedoria infinita permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes sinta-se o corpo cada vez mais relaxado e tranquilo mais relaxado e tranquilo abandone o seu passado deixe-o para trás sem arrependimentos a cada novo dia valorize ainda mais seus momentos de descanso você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida a saúde é o seu estado natural a saúde é o seu estado natural substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância você é por natureza um ser magnífico amoroso e pacífico reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes acolha de braços abertos acolha de braços abertos o novo dia que está por vir faça isso faça isso sinta-se mais e mais relaxado mais e mais relaxado todos os seus medos todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência permita-se adormecer permita-se adormecer permita-se descansar abandone abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso você está em paz você está em paz você está em profunda paz reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare jamais se compare adormeça descanse rela relaxe 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 Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Espere sempre o melhor da vida. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Espere sempre mais relaxado e tranquilo. Espere sempre o melhor da vida. Abandone o seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é por natureza um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Sinta-se mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você está em paz. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. Eu estava em paz. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta-se o seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone o seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Reconheça agora a grande pitcher o seu corpo. Reconheça agora a grande retirar a ajuda de grados technologies. Reconheça agora a Stadt popin anualizante. O novo dia que está por vir. Faça isto. Faça isto. sinta-se mais e mais relaxado mais e mais relaxado todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência permita-se adormecer permita-se descansar abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso você está em paz você está em paz você está em paz você está em profunda paz reconheça reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare jamais se compare adormeça adormeça descanse relaxe 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 seu corpo seu corpo já está livre de dores e desconfortos passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade a vida a vida flui livremente para você enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante sinta-se mais confiante e tranquilo e tranquilo se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante acredite acredite note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida espere sempre o melhor da vida espere sempre o melhor permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão você é dotado de sabedoria infinita permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes sinta-se o corpo cada vez mais relaxado e tranquilo mais relaxado e tranquilo abandone o seu passado deixe-o para trás sem arrependimentos a cada novo dia valorize ainda mais seus momentos de descanso você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida a saúde é o seu estado natural a saúde é o seu estado natural substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância você é por natureza um ser magnífico amoroso e pacífico reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes acolha de braços abertos o novo dia que está por vir faça isso faça isso sinta-se mais e mais relaxado mais e mais relaxado todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência permita-se adormecer permita-se adormecer permita-se descansar abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso você está em paz você está em paz você está em paz você está em profunda paz reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare jamais se compare adormeça descanse relaxe 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 seu corpo já está livre de dores e desconfortos Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. E tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento, já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. E espere sempre o melhor da vida. E espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. E espere sempre o melhor da vida. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone o seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. A colhe-se aberto! Acolha de braços abertos. O novo dia que está por vir. Faça isso, faça isso, sinta-se mais e mais relaxado, mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Permita-se adormecer. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo a cada instante. Sinta-se mais confiante e tranquilo. 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 a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. Sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo. Mais relaxado e tranquilo. Abandone seu passado. Deixe-o para trás sem arrependimentos. A cada novo dia, valorize ainda mais seus momentos de descanso. Você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. A saúde é o seu estado natural. A saúde é o seu estado natural. Substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância. Você é, por natureza, um ser magnífico, amoroso e pacífico. Reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo. Permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes. Acolha de braços abertos o novo dia que está por vir. Faça isso. Faça isso. Sinta-se mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência. Permita-se adormecer. Permita-se descansar. Abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso. Você está em paz. Você está em paz. Você está em profunda paz. Reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita. Você está em paz. Sempre que puder, faça do mundo um lugar melhor. Você é o único. Jamais se compare. Jamais se compare. Adormeça. Descanse. Relaxe. 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 Seu corpo já está livre de dores e desconfortos. Passe a reconhecer a si mesmo como um templo divino de bem-estar e serenidade. A vida flui livremente para você, enquanto cada delicada célula do seu corpo vibra amor e equilíbrio. Sinta-se mais otimista e viva bem consigo mesmo. Sinta-se mais confiante e tranquilo. A cada instante, sinta-se mais confiante e tranquilo. Se conecte agora com sentimentos que elevem a sua vibração. Acredite que o fluxo da sua vida pode ser verdadeiramente abundante. Acredite. Acredite. Note que nesse momento já não há espaços para ansiedades e preocupações. Ame-se incondicionalmente e espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor da vida. Espere sempre o melhor. Permita-se viver com leveza e se comprometa a ser sempre a sua melhor versão. Você é dotado de sabedoria infinita. Em seguida, permita que ela se expresse através de suas escolhas e atitudes. sinta seu corpo cada vez mais relaxado e tranquilo mais relaxado e tranquilo abandone seu passado deixe-o para trás sem arrependimentos a cada novo dia valorize ainda mais seus momentos de descanso você já está em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida a saúde é o seu estado natural a saúde é o seu estado natural substitua os pensamentos de escassez por pensamentos de profunda gratidão e abundância você é por natureza um ser magnífico amoroso e pacífico reconheça agora a grande vitalidade do seu corpo permita que o bom humor sempre guie todas as suas atitudes acolha de braços abertos acolha de braços abertos o novo dia que está por vir faça isso faça isso sinta-se mais e mais relaxado sinta-se mais e mais relaxado mais e mais relaxado todos os seus medos todos os seus medos se dissolvem perante a sua presença e consciência permita-se adormecer permita-se descansar abandone velhas crenças para que o seu presente seja leve e prazeroso você está em paz você está em paz você está em profunda paz reconheça que sempre chega até você tudo aquilo que necessita sempre que puder faça do mundo um lugar melhor você é o único jamais se compare jamais se compare adormeça descanse relaxe 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto